Olá, bem-vindo ao espaço corporativo da BMS. A empresa convidada dessa vez é a Terra Armada e aqui comigo estão Bruno Marçon, diretor-geral da Terra Armada, engenheiro civil especializado em estruturas e o Cristiano Rodrigues, diretor técnico da Terra Armada e também engenheiro civil especializado em geotecnia. Bruno, Cristiano, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado, Renata. A gente que agradece pelo espaço. Bom, vamos começar com a história da Terra Armada? O que é a Terra Armada e como ela começou? Sim, a Terra Armada é uma empresa de origem francesa, o seu fundador, que foi um engenheiro e também arquiteto em Rividal, foi o inventor da tecnologia nos anos 60 e a sua técnica até hoje é reconhecida como uma das grandes inovações da engenharia presente até hoje. Falando sobre o grupo, atualmente o grupo ele deixou de ser familiar no final dos anos 90, ele faz parte do grupo Vansi e o grupo Terra Armada ele é formado por mais de 40 empresas, são mais de mil funcionários atualmente, que estão presentes aí em mais de 40 países também e nós contamos nesse ano já com um marco aí de mais de 60 milhões de metros quadrados de estrutura Terra Armada construída desde o início da empresa. E como que a Terra Armada chegou no Brasil? Como e quando? No Brasil nós estamos desde 1975. A Terra Armada no Brasil foi a primeira empresa do grupo na América Latina e nas Américas em geral, nós só ficamos atrás do Canadá. O Canadá é de 1972, nós somos de 1975. Em 1976, um ano depois da fundação, nós construímos a nossa primeira estrutura no Brasil, que é numa rodovia federal próximo a Rio do Sul, em Santa Catarina. É uma estrutura de contenção do bordo da rodovia, um muro de mais ou menos 400 metros quadrados, que está até lá, está operando, está íntegro e está perfeito e que para nós é um motivo de grande orgulho, porque foi a primeira estrutura de solo reforçado construída na América Latina. Desde lá para cá, nós trabalhamos em muitos grandes projetos de engenharia no Brasil, com praticamente todos os grandes empreiteiros da construção pesada, tanto na área de infraestrutura rodoviária, ferroviária, na área de mineração, setor industrial. E somos responsáveis por mais de um milhão, talvez um milhão e cem mil metros quadrados. Desses 60 milhões de metros quadrados que o Bruno mencionou, no mundo, um milhão e cem mil foi feito por nós no Brasil e mais de mil estruturas. Então, temos um orgulho enorme desse acervo e continuamos e vemos um futuro ainda com muita coisa por fazer. O Brasil tem muita infraestrutura por construir e temos muita coisa ainda a fazer. Bom, Terra Armada, além do nome da empresa, é também uma solução, né? Essa solução criada por Henri Vidal, certo? Exatamente. Explica o que é essa solução. A Terra Armada, na verdade, é o nome da empresa e também o nome da solução, que ela é composta, a solução é composta basicamente por três elementos. Nós temos os reforços, que eles podem ser em fitas metálicas ou fitas sintéticas. Nós temos o aterro, o aterro de material selecionado compactado e o paramento externo de concreto, que também é conhecido como escamas. Então, basicamente, a solução é composta desses três elementos. E o princípio da tecnologia é basicamente a interação entre o aterro, que você tem compactado, junto com esses elementos de reforço, formando assim o maciço armado. E em que situações a solução Terra Armada é indicada? Em geral, para qualquer situação em que seja necessário ou uma contenção, por exemplo, criar uma massa de aterro reforçado para conter o volume de terra no tardóis, ou para rampas de acesso a viadutos, que é um emprego clássico da solução Terra Armada, são rampas para viadutos. Eu acho que hoje, mais da metade da nossa aplicação no Brasil, e creio que também no mundo, sejam rampas de acesso a viadutos. Também para obras de mineração, os muros para britadores. Mas em qualquer caso em que eu tenha necessidade de prover uma separação vertical entre dois níveis de uma plataforma superior e uma plataforma inferior contida por uma parede vertical, eu tenho uma aplicação para a Terra Armada. E como que vocês trabalham? Vocês fazem o projeto? Vocês executam? Como é que é o trabalho da Terra Armada? Basicamente, nós atuamos em três fases. Nós atuamos na fase do projeto, atuamos na fase do fornecimento dos elementos constitutivos para fazer a construção do sistema, e na assistência técnica durante a execução da obra. Nós contamos com uma equipe de engenheiros e técnicos especializados, que são capacitados para elaborar tanto na fase inicial de projeto, cálculo, especificação, detalhamento, e também os técnicos lá na obra orientando a equipe de montagem, orientando o cliente para fazer a solução da melhor maneira possível. O diferencial da Terra Armada é não ser um provedor de produto, nós somos um provedor de soluções. Maravilha! Bruno, Cristiano, obrigada pela conversa, e o espaço corporativo está sempre aberto para você. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado. Obrigada.